Fala galera do Blastvanguemoto, enfim, mano, tem um vídeo aí fudido, tem eu dançando pra caralho aí, a Patriposs fez um porra de conversa aí na Twitch, vai postar no YouTube também, então vê o link dela também lá, mano, falou! Conversa com a Pops é um projeto que eu tenho faz algum tempo, que eu entrevisto pessoas nos eventos, é o evento que eu faço essa, que eu faço esse, esse, esse quadro, digamos assim, é o... É, até vou falar bem pessoal o negócio, acho que eu nunca falei isso, mas é, eu sempre andei com a galerinha meio, sabe metida bandido assim? Sim. E as meninas seguem assim, porque é meio metida bandido, quer tirar onda de bebê, Ah, eu sei, porque eu sou professora, e sempre tem o carinha que quer ser o bandidinho, que quer ser o bonzão, e as meninas pagam o pau pra ele, normalmente ele é um playboy. Não, mano, olha o Jael, olha o Jael ali no chat, ah não, vai falar da época ruim, ah não! Não, mas sério, aí, pô, cara, e aconteceu uma parada que eu fui me dando conta que, sei lá, mano, eu tô aqui porque eu gosto de três pessoas, e o pessoal fica contando caô um do outro e dando problema, e o pessoal, sei lá, querendo tirar onda, aí teve uma época que foi meu limite, cara, porque o pessoal tratava mal a galera, assim, tirava onda, e, porra, eu tinha que ficar lá omisso no bagulho, e eu falei, quer saber? Mano, foda-se, eu vou sair desse grupo aqui, só que, porra, eu saí do único grupo de amigos que eu tinha, então, meus amigos, assim, tipo, dissolveram no ar, assim, então coincidiu muito com essa época de eu fazer o canal, e eu acabar criando novas amizades, cara, e hoje em dia, meu círculo de amizades é internet, cara, como muita gente aí. Eu sou um de vocês, cara, de vocês falam assim, caraca, você fala, pô, seu grupo me salvou, agora eu tenho amigos, cara, é a mesma coisa comigo, cara, também, me salvaram. Mano, toda vez que eu vejo alguém falando de sarrar no chat, cara, dá vontade, mano, eu tenho um campeonato, e no final, você ganha um disquete. Tu lembra o seu amor do vídeo do Yorakusha? Eu vou fazer um disquete. Parece que tá rolando um bolão de quanto tempo vai demorar pra você levar ban na Twitch. Tem algum outro, assim, alguma situação, alguma outra coisa, assim, que aconteceu, que você, tipo, putz, cara, aquela situação foi muito louca. Alguma situação, uma situação. Situação, né, não situaço, né. Não situaço, uma situação. Mas faça que são mesmo, né. Ó, curiosidade, mano, Yoshi Island foi escondido no Vayne, ele não sabia, mano, o nego ficou impressionado que o Vayne fala tanta merda. E é assim mesmo, cara, por isso que eu amo assim, mulher. Mano, que eu vou fazer a pergunta, mano. Foi complicado isso. Eu ainda não sei se eu vou ter tanta coragem de chegar assim. Ei, vem assistir meu vídeo, me dá cinco reais, pelo amor de Deus. Não, isso também não, né, Diego. Porque eu posso dizer que eu me libertei, que eu me decidi, beleza, eu sou uma waifu, e eu vou vender meu conteúdo. Cara, eu acho que eu vou funcionar na base do empurrão, cara, porque até agora a pergunta, pode seguir, pode seguir, Patrícia. Beleza. A timeline da Vakia começa em 1987, quando a Patry me mandava mensagem no Discord falando assim, abre a porra do Padrim, abre a porra do Apoias. Eu mandava no WhatsApp, só que você perdeu o WhatsApp. A gente tá pedindo que ele não tem WhatsApp. Vai, continua. Não, tem WhatsApp é muito, sei lá, cara, tu vive aonde? De Uganda, porra, no WhatsApp, cara. Entendo, cara, eu tava tremendo, tava tendo crise de ansiedade, cara. Meu coração tava com cãibra, eu nunca senti isso na minha vida, eu não sei. Coração com cãibra. É sério, eu tava falando pro pessoal assim, pessoal, meu coração tá com cãibra, cara, eu não sei o que é isso, cara. Aí o Nego falou, não, cara, você deve tá com crise de ansiedade, sei lá. A gente não sabe. Não, não, webcam 720p, 60fps aí, filho. Pô, meu computador tá... ele é um herói nesse momento, um herói total. Eu não consigo nem... eu tô com medo. Não, eu posso mostrar como meu computador tá? Pode. Olha o meu notebook aqui, abertão. Cusfi pra caralho ali, ó. Caraca, velho, ele tá virado ali. Tá, pô. Senão ele explode. Gente, entenderam? Entenderam a situação? Eu sempre soube dessa situação, eu sempre falei, Diego do céu. Nego tá falando pra fazer um vídeo destruindo esse computador. Mano, eu vou botar ele no museu. É, eu acho melhor, melhor que destruir. É, vou mumificar ele pra Nego, sei lá, mano. Sei lá, em 3.556, Nego falar que porra é essa? Nego vai abrir e vai ver meus vídeos. Véio Pescador, mano, você tá aqui, se inscreveu também. Ô, Patrícia, manda aí um shout-out pro Véio Pescador, cara. Ele é o incriminar velho que eu tenho. Não pode botar, não pode botar, mano. Véio Pescador. Não, isso eu tenho que falar, mano. Eu tenho que falar. Véio Pescador é o inscrito mais velho que eu tenho. Sério? E ele é muito foda. Ele é muito maneiro, sério. Ainda... Pô, eu vi o Pinto no chat, né? Pô, sacanagem, ó. Enfim. Tito, se ignora. Só ignora isso, caramba. Não tem mais esse problema, né? E outra, finais perturbadores, Shark vs. The Link. Pode esperar, só. E... Assim, a gente é tipo família de porteiro, tá ligado? Tipo, eu fico zoando que eu morava em uma caixa de sapato, que eu morava embaixo do elevador, mas era bem isso, pô. Tá ligado? Eu realmente morava, tipo, na sala de máquinas, assim, do prédio, tá ligado? Isso aqui seria possível se não fosse a carcaça desse garoto aqui, cara. Olha isso, cara. Mano, como é que não derreteu o bagulho ali ainda, cara? Desculpa, gente. Eu costumo ler os follows, mas, assim, impossível. JC, véio Pescador, muito obrigada. Felipe, 170. Véio Pescador, foda. Tem muita pergunta. Manda um beijo pra minha avó, diz que lembra dela. Caraca, você é o... Lincoln? Caraca, mano. Olha só. Viu, mano? Eu lembro de vocês, cara. Mano, sério, o Diego é muito amortizinho, velho. Hello. It's me, Luigi. It's me, não sei o que. Pô, aí eu vou olhar pra ele e falei, ainda você também é o Luigi. Eu tô usando basicamente todas as redes sociais, só o Instagram, que eu sou um lixo, eu não consigo tirar foto das coisas, cara. Pô, se eu tô num lugar bêbado, dançando, eu não vou perder tempo de tirar foto, cara. Eu não boto nada no Instagram. Eu te entendo. Eu fui pro Japão e não tirei foto de nada lá por causa disso. Então, você deveria estar tipo, caraca, o Japão, olha o japonês. Criança japonesa, o cachorro japonês, cara. Caraca, eu tô dentro do aninho, velho. É, mano, porra. Criança japonesa, o cachorro japonês, cara.